E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos de 18 Wheels of Steel America Long Wall É a nossa série de jogos de caminhão para PC fraco Vamos lá então, partiu, bora! Esse jogo galera, não exige muito da máquina, tá? É um jogo bom Então vamos lá, vamos começar aqui numa cidade Bora jogar Muito bem, já estou aqui dentro do caminhão Olha só esse caminhão, cara Até que bacana né cara, não é tão feio assim mano Vamos olhar aqui do lado de fora Olha aí ó Tudo azul, tudo azul Galera, esse jogo na Steam está custando aí uns 20 reais mano Mais ou menos, mais ou menos 20 reais Vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui na garagem Não tem nada aqui Agora a gente vai procurar mano Vamos procurar aqui Alguma empresa para a gente estar podendo Levar alguma carga aí mano Vamos dar um rolezão aqui De repente a gente acha Ih caraca mano Olha só que cidade bonita Ah, vamos ver aqui Cidade maravilhosa, que cidade bonita A marcha aqui galera Tá no... Automático, tá pessoal Ó, ó Esse freio Tá uma bosta Pra configurar esse freio aqui cara Deixa eu ver se eu consigo Pô Pô Ah, é ó Tô vendo aqui E virando pra lá mano Vamos aqui pra cá Tem uma empresa Ó, ó, ó Viu o balão que o carrinho deu? Caraca, o carrinho deu um balão sinistro Tem uma empresa pra cá mano Virando Aqui O que eu vi? Eu acho que virando aqui Tem alguma coisa por aqui Véio Não tem nada aqui Bora seguir aqui Na cidade Deixa eu virar pra cá mano Se esse carrinho aqui Deixar eu virar aqui né Passa, passa, passa Passa cacete Pô, o trânsito aqui tá intenso Valeu galera Valeu, valeu galera Ih, para de ficar buzinando aí mano A preferência é pra mim cara A preferência é pra mim Olha o carinha falando aí Como está o tráfico na nossa Tá daquele jeito né mano Tá daquele jeito Opa, 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 opa Tem uma empresa aqui Não, não, não Acho que aqui é pra comprar Aqui ó Tá vendo ali Eu acho que é pra comprar Vamos dar uma olhada Eu acho que é pra comprar mano Um carro Tá com o negócio de um caminhão aí Ah, é loja Aqui é loja Vamos ver os caminhões que tem Ó, tem o Peterbilt Built Tem o Ford clássico Mas eu não tenho dinheiro Pra comprar nenhum cara Aqui Tá, bora sair fora Agora o que eu quero Ela é a carga mano Vambora, vambora E é isso aí galera Cheguei aqui na empresa Vamos aqui Pegar uma carga mano Vamos dar uma ré aqui Beleza Vamos ver aqui as ofertas De trabalho Deixa eu ver aqui Lixo Vamos levar lixo Lixo duplo Vamos levar lixo Vamos levar isso aqui ó De Westen Para Albuquerque Vamos lá Vamos pegar isso aqui Vamos aceitar o frete Agora vamos pegar a carga mano Vamos lá É onde aqui? Deixa eu ver Ah, é isso aqui eu acho Eu acho que é isso aqui né Deixa eu ver aqui Vamos na moral aqui Vamos na moral Nossa, tudo errado Ai meu Deus do céu Araca mano Tudo errado esse cara mano Agora sim galera Agora Agora vamos Vamos levar isso aqui Já comecei já estragando já a carga né mano Agora cadê o mapa agora Me mostrando aqui O caminho Eu não entendi essa agora Pra completar ainda tá ficando escuro ainda Ah, de novo cara Porra Pois é galera Agora que Agora que eu tiver Como que eu vou saber agora A estrada que eu tenho que pegar Se não tem nenhum GPS aqui mano Não tem nenhum GPS aqui É galera Esse é o 18Wheel Office Olha lá Você está cansado A mesma coisa mano A mesma coisa Do que acontece no Eurotruck né Do cara ficar cansado 18Wheel Office Cara Eu não gostei muito não Cara É um jogo para PC fraco Pra você que tem aquele PC Mais ou menos Mais ou menos 20 reais Na Steam Agora O Eurotruck De vez em quando De vez em quando Tá 10 né mano Então É melhor comprar o Eurotruck Do que isso aqui mano Então é isso galera Vou ficando por aqui Enjoy já Tô ficando por aqui Se inscreva no meu canal Você que não é inscrito Essa é a série mano Tô aqui só pra mostrar Pra vocês Os jogos para PC fraco Tá legal? Então Vou continuar aqui Nossa Caraca Deixa o like aí Comenta aí O que você achou desse jogo Caraca mano O cara não para de cochilar Valeu galera Tamo junto Forte abraço Valeu Foi Eu fui mano Eu fui